Fala, seu Ló Santana, eu sou o Rafael Aragão e estou aqui representando os piões de fábrica do Brasil inteiro. Nós estamos aqui para te fazer um pedido, tem como o senhor não dançar mais com aquele shortinho sem camisa? O senhor deixou a régua muito alta, o senhor é um baita homem, sensacional, gostoso, entendeu? Não faz isso não, rapaz. Minha mulher está mais exigente em casa do que o pessoal da qualidade aqui na firma, cara. Ou o que ela está achando de ponto de falha em mim, meu Deus do céu, daqui a pouco ela vai me segregar, cara. Tá louco? Eu chego em casa, a mulher está assistindo o teu vídeo, cara, com alegria, sabe? Uma motivação, brilho nos olhos. Ela olha para mim, eu roubo a alegria da minha mulher. Eu vou ter que pegar e usar o plano da firma para levar a mulher para o psicólogo, cara. Tá louco? A mulher está ficando depressiva de olhar para mim. Ô, pelo amor de Deus, seu Léo. Ou eu fico gostoso e eu vou para o Senai, cara, entendeu? Eu não tenho tempo para fazer isso aí que você faz, velho. Ô, se o senhor não quiser pensar na gente que o senhor não conhece, pensa nos piões que trabalham com o senhor aí, ó, montando palco, sabe? Colocando luz, puxando máquina de fumaça e som e tudo, cara. Ô, dança coberta, rapaz. Você vai acabar pegando a friagem ainda. Vai ter que meter a testada e vai perder show. Dança coberta com isso aqui, ó, quer verão? Eu vou mandar para o senhor, ó, uniforme completo. Tem até a jaqueta da firma, senhor. Mas não dança mais sem camisa, não, senhor. Isso quebra nóis.